Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti O problema é que quanto mais me aproximo do Ricardo, mais tenho a certeza que me vão magoar Gostar da pessoa errada é tra-ma-do Olha, acabaste de contar a minha história A sério? A sério Estou metido numa grandalhada, é o quê? E a questão é que eu não sei se fosse ir bem disto Mas queres sair? Por que raio é que a minha mulher recebe flores? E por que raio é que não sabe quem é que lhes mandou? Não terá sido o teu amigo Gonçalo? Tu só podes estar a gozar, não é? Não, não estou, não Qualquer que estavas a falar agora ao telefone, era com ele Eu mesmo agora a levar esta roupa do seu amigo ao seu quarto Ah, já nem me lembrava disso Obrigado, a ver se lhe entrego hoje Com licença Olha a atriz, rapaz! Olha a atriz, deixa o meu amigo Deixa... Eu seria incapaz De fazer alguma coisa que perturbasse o André Mas fizeste Deixaste que ele fosse interrogado pela polícia Eu deixei que ele fosse interrogado pela polícia Porque achei que isso era melhor para nós Achaste mal? Não foi um sonho, pois não, Paulo? Nós dormimos mesmo, um com o outro Miguel Ouveu? Miguel, para comigo! O Jacques vai ser o primeiro a saber que não vales nada Para! Tu és maricas Miguel, Miguel E a tua carreira no seu jeito vai acabar Por favor, não me faças isso, por favor Ei, não que não faça Podes ter certeza que é a primeira coisa que eu vou fazer, Paulo Olha, e não te esqueças de lhe dizer que tu também foste para a cama com o Paulo Eu estava bêbado, eu estava completamente... Estavam os dois bêbados Se tu lhe vais contar que o meu irmão é gay Não te esqueças de lhe dizer que tu também és Ele nunca tinha ido para a cama com um gajo E tu saibas o Paulo também não Ele é maricas E tu és um bruto e um preconceituoso Não podes ser tu O mundo é muito... realmente É o meu filho André, o doutor Afonso Olá André, muito prazer Vocês conhecem-se? Mais ou menos, não é? Eu fui namorado da tua mãe há muitos anos Éramos... éramos uns miúdos Foi há muito tempo, André Para mim parece que foi ontem Eu tenho que falar comigo Tu não vais falar com ninguém Já chega de conversas Tu vais para a cama Vais ficar em repouso absoluto, como disse o médico Teresa, Teresa, está bem, mas houve uma coisa Eu preciso ligar pelo menos para a luz ao jet Eles têm que arranjar alguém para me substituir Eu trato disso, não te preocupes Sim, e vais lhes dizer o quê? Não, lhes vou contar o que aconteceu, como é óbvio, não é? Vou lhes dizer que tu tiveste um acidente A jogar à bola, uma coisa bem masculina, não? Foram o quê? 25 anos? Mais ano, menos ano Caramba O tempo passa a correr Sempre foste um miúdo problemático Só querias saber da tua guitarra Não ias às aulas Querias viver a vida no limite E apesar disso tudo Uma Betinha como tu apaixonou-se por mim Ah, não sei se se pode falar de paixão nessa idade Sabes que eu acho que é exatamente nessa idade que se deve falar de paixão Por que é que a vida não me deixa? Cair nas garras da inveja